Começou tudo no areão ali na coave, treinando com as grisadas. E ali o pai dele ia treinar com ele, jogar com ele. Ele já tinha aquela vontade. Eu costumo dizer que eu acho que ele já nasceu com a bola. Assim, foi tudo muito rápido na vida de todos. Ausência, distanciamento, saudade, nós, família, eu, meu esposo, meus filhos, nós sempre acreditamos. Foi bem difícil no início, porque é uma coisa de ter o teu filho ali, dia a dia, estou acompanhando, agar com pouco, muda toda a história. Quando aconteceu mesmo, eu chorei. Chorei muito. Eu lembro como se fosse hoje. Nós fomos para o aeroporto levar ele, aí eu não aguentei, né? Sabia que eu ia ver ele duas vezes num ano, uma vez. A gente sentiu muito saudade, foi difícil, mas a gente teve que aceitar. Para mim, como um humano, como a história dele começou aqui, saiu daqui, é daqui a história dele, foi quando ele deu uma ascensão, assim. Aquele dia ali para mim, de todos, foi o dia que marcou até hoje na minha vida. Ali, no time do coração, aqueles dois gols, e já logo ele foi embora. Marcou, marcou muito, muito ali. Sabe assim, tu sair da categoria e tu já entrar para o profissional e já entrar daquele jeito. Então aquilo ali me chamou muita atenção e ficou gravado no meu coração. Ficou. Nós sabíamos que um dia ele ia voltar. Sempre sonhou de um dia voltar. Só que nós não sabíamos, né, quando seria. E aí E aí Ficou. Ficou. Filho, bem-vindo à tua casa. O tempo fecha de vez amanhã no sul do Brasil. Na capital gaúcha, lá em Porto Alegre, amanhã. Chuva forte, com raiz. Tem tempo em grande parte da Itália. Tem tempo bastante carregado, principalmente na faixa leste do estado gaúcho. É alto risco de temporais. Pode chover a qualquer hora. Com chance de temporais do Rio Grande do Sul. Ficou. 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 Ficou.